Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês todos, em nome do Senhor Jesus e também os inimigos, aqueles que odeiam aos cristãos, aqueles que querem mais que o cristão morra e a notícia corra e eles sejam os primeiros a saberem. Não tem problema, não. Nós sabemos que assim também fizeram com Jesus. Os seus perseguidores queriam a morte dele porque, por uma única razão, eles o invejavam, o invejavam, porque Jesus era, é e sempre será amor, misericórdia, compaixão. E é óbvio, quem se alimenta do ódio odeia os que vivem no amor, na paz, na justiça, na integridade e coisa dessa natureza. Então, eu estava pedindo a Deus a palavra que viesse ao encontro daqueles que, nesse momento, estão vivenciando um pedacinho do inferno desse mundo. E a palavra que não saiu da nossa mente foi aquela que Paulo, o Espírito Santo, usando Paulo, diz, ele diz assim, por isso não desfalecemos, por isso não desfalecemos. Paulo está falando aqui sobre o homem, sobre o vaso de barro, a carne, o vaso, o instrumento, como eu, você, nós temos uma casa de barro, nós somos um vaso de barro, esse vaso de barro carrega a glória, o poder da glória, o tesouro que é o Espírito Santo, se é que nós temos o Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ainda que ele, essa pessoa seja um vaso de barro, mesmo assim, carrega o puríssimo ouro, o glorioso ouro do Espírito de Deus dentro de si. Mas ele fala da corrupção, ele fala, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, aí eu fiquei pensando, o homem exterior se corrompa? O que é essa corrupção? O que é esse homem exterior se corrompe? O homem exterior que se corrompe, o que faz esse vaso ou essa carne, essa casca se corromper? São as enfermidades, são as doenças, são os problemas, são as tribulações, são, enfim, o martírio, as perseguições, tudo o que esse mundo se nos oferece, tudo, 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 tudo. Então, isso vai deteriorando a nossa carne, o nosso corpo exterior, vai corrompendo o nosso exterior. Eu imagino quando Paulo se converteu ao Senhor Jesus, ele tinha uma fisionomia de ódio, crueldade, mas quando ele se converteu, ele se transformou num novo homem, ele passou a ser um novo homem, então ele tinha um semblante divino, exalava o perfume de Jesus. Mas, diante das lutas, das provações, das tribulações, de ter sido tão perseguido, ao ponto de ser jogado num poço profundo, em que lá ele não tinha sanitários, lá ele não tinha o mínimo de higiene, o poço era úmido, muito úmido, e ele estava naquele poço úmido com frio, sofria com frio, então o seu corpo se deteriorava dentro daquele poço, ali ele defecava, ali ele urinava, ali ele recebia comida que vinha num balde por uma corda e ele comia, quer dizer, ali não havia descarga para eliminar as fezes, nada disso, ele comia a sua comida no meio das fezes. É claro que o corpo dele não suportava, não estava aguentando aquela situação, aliás, aguentou até o dia em que ele foi condenado à morte e foi decapitado. Mas, enquanto ele estava ali, o seu corpo sofria corrupções pelas circunstâncias que ele estava vivendo. Então, ele podia falar muito bem o que era a corrupção do exterior, do homem exterior, porém, ele diz, com tudo, com tudo, quer dizer, com tudo isso, o homem interior se renova de dia em dia, quer dizer, a cada dia. Então, veja só, eu lembro também, claro que nós não podemos nem comparar com o Paulo, mas, quando nós fomos colocados na prisão, eu lembro também que ali eu estava em uma condição física deplorável, ruim, perversa, o meu corpo estava sendo corrompido pelas circunstâncias. Porém, a minha fé se renovava a cada dia, porque você sabia, se não sabia, vai saber. Porque nós, cristãos, só crescemos, só desenvolvemos a nossa fé nas dificuldades, nas provações, nos desertos. Nós não somos, nós não podemos crescer na fé, desenvolver a nossa fé na base das facilidades, de jeito nenhum. Então, uma pessoa que não tem, por exemplo, um cristão que não tem dificuldade, que não encontra provações, cujo corpo não se deteriora, é porque essa pessoa, esse cristão, não passou pelo deserto. Então, é uma pessoa fraca, débil, é como um legume. Sua fé é muito tênua, sua fé é muito fragilizada. Qualquer coisinha, qualquer soprinho, pronto, a pessoa cai no desespero, quer se matar e etc, etc, etc. Mas quando a pessoa passa pelo crivo do deserto, das dificuldades, das provações, dos poços, quando a pessoa passa pelas perseguições, injustiças, calúnias, acusações falsas, quando ela passa por prisões, quando ela passa pelo inferno, é aí que ela se torna mais forte. Quando ela sai dali, ela sai fortalecida. Ela tem uma experiência de vida com Deus. Ela não tem uma experiência de teoria da palavra de Deus. Ela não tem aquele conhecimento teórico da Bíblia. Não, ela tem o conhecimento prático. Ela vivenciou aquilo. Isso, minha amiga, meu amigo, é a corrupção que acontece no nosso exterior, que vem trazer aquele estímulo para o nosso interior, aquela força para aquele nosso interior. E veja bem, você que está me assistindo nesse momento e que tem estado desanimada, triste, você está assim abatido por causa das circunstâncias da vida, não fica impressionado, não. Você sabe? Se não sabe, vai saber. Quanto maior for a tribulação que você estiver passando, maior será a sua utilidade para o Espírito Santo aqui na Terra. É isso aí. As experiências que eu tive com Deus me fez mais maduro na fé. E uma pessoa madura na fé é uma pessoa mais experiente, é uma pessoa que tem o que dar para os outros, os demais que vêm atrás. Então, minha amiga, não se preocupe com essa situação, porque isso é para o seu bem, o seu próprio bem. Você tem que passar pelas tribulações, pelo crivo do deserto. Jesus foi levado para o deserto. Olha só, o próprio Filho de Deus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Isso é importante saber, porque ele o fez para ser tentado, provado, para que o seu exterior fosse corrompido com as lutas, as dificuldades, a fome. Ele ficou frágil, fragilizado, mas ele resistiu. Ele resistiu e resistiu todo o tempo até a morte. Então, ele é o nosso referencial, nosso exemplo. E é por conta disso que nós não podemos ficar reclamando. Por exemplo, você está passando por tribulações que, de repente, é o Espírito Santo que está levando você. Não estou dizendo que todas as tribulações sejam por conta do Espírito Santo, não. Mas, de repente, a pessoa é levada à tribulação pelos próprios pecados. Por exemplo, o sujeito cometeu um erro, a pessoa se prostituiu, traiu, roubou, fez o que não prestava. Então, ela é levada para a prisão. Então, ela foi levada para a prisão não pelo Espírito Santo, mas Deus usa também. Deus usa essa aprovação ou essa situação para ali chamar a atenção da pessoa e dizer para ela, está vendo, rapaz, eu não falei que você não devia fazer isso, você não devia fazer aquilo. Volte-se para mim. Aí, a pessoa se converte lá dentro da prisão. Então, mas quando o Espírito Santo nos leva ao deserto, é para o nosso bem. Se você está sendo conduzida aos desertos, às provações, se o seu corpo está sendo corrompido por conta do frio, do deserto à noite ou do causticante calor durante o dia, minha amiga, meu amigo, dê graças a Deus. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Os inimigos, aqueles que nos odeiam, eles batem palmas, eles ficam assim, satisfeitos. O diabo ficou satisfeito quando Jesus foi preso, foi chocoteado, etc. Mas o diabo depois viu que ele havia perdido, ele havia perdido, que Jesus havia ganhado. Então, assim também são os problemas que nós enfrentamos e que Deus permite que passemos por eles. Então, se você está aí desesperada por causa de um problema, por causa de uma situação, isso é para você crescer. De repente, você é aquela pessoa mimimi, aquela criatura que foi criada com mimimi. Aí, depois, quando você encontra um ventinho qualquer, você abre a boca lá. Esquenta não, minha amiga, meu amigo. Isso é bom para você, tá bom? Eu sei que na hora é cruel, mas no fim vai dar tudo certo, porque Deus é com a gente. Deus é com você. Você crê que você é com Deus? Você tem certeza que você é com Deus? Então, se você tem certeza que você é com Ele, então, essa certeza é o Espírito Santo que te dá, que, inclusive, diz que também Ele é com você. A certeza que Deus tem, que está comigo, é a certeza que vem da certeza que eu tenho, que eu sou dEle. Eu estou com Ele. Então, essa certeza é a certeza que Ele nos dá, que Ele é conosco. Não desanima, não. Vá em frente. Não fique aí desanimada, triste, lamentando, choramingando, buscando misericórdia. Nada disso. Não se vitimize. Não se vitimize. Não seja vítima. Não fique na condição de vítima, chorando. Não, faça isso, não. Seja uma pessoa forte, resista, porque isso vai passar. Tudo passa, tudo cessa, tudo acaba. Mas aquele que permanece na fé, esse vai alcançar o eterno peso de glória. Tá bom? Deus abençoe. E se você, aquelas pessoas que perguntaram assim, ó, bispo, o que eu faço para ter fé? Essa fé, tá? Leia a Bíblia. Medite na Bíblia. Ao invés de você ficar com conversa afiada com a vizinha, com a pessoa nas redes sociais. Leia a Bíblia. A Bíblia é a fonte da fé. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai ter fé. Mais você... Quanto você lê e medita, né? Naturalmente. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.